Salvação especial, outra vez, o texto de hoje é a Meditação Diária, Fé pela Qual Eu Vivo, do dia 30 de dezembro. Muitos que na terra ocuparam altos cargos como cristãos, não se encontrarão entre a multidão feliz que circundará o trono. Os que tiveram conhecimento e talento, e todavia se deleitaram em disputas e em piedosas contendas, não terão lugar entre os remitos. Desejavam realizar alguma grande obra, para que fossem admirados e lisonjeados pelos homens, mas seus nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vos conheço, são as tristes palavras que Cristo dirige aos tais, mas aqueles cuja vida foi aformoseada por pequenos atos de bondade, por ternas palavras de afeição e simpatia, cujo coração fugia das lutas e contendas, que nunca fizeram uma grande obra com o fim de ser louvados pelos homens, Esses se acham inscritos no livro da vida do Cordeiro. Embora o mundo os considerassem significantes, são aprovados por Deus perante o universo reunido. Ficam surpresos ao ouvir dos lábios do Divino Mestre. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui infelizmente acontece mesmo, sabe? Já pude presenciar algumas situações em que a pessoa deixa de fazer uma programação na igreja, uma obra, um trabalho, porque aquilo ali não vai render para ela a admiração, os elogios, sabe? Ela de repente não é a líder do departamento ou o líder. Então deixa de fazer, porque se ela fizesse, o reconhecimento não viria para ela, viria para o líder do departamento, sabe? Então é uma visão meio corrompida mesmo, distorcida, ainda prevalece o egoísmo. Parece que a pessoa às vezes está ali na igreja e considera aquilo como se fosse uma empresa, onde ela tem que ali galgar posições e conseguir o cargo mais alto, o reconhecimento. E é um negócio tão estranho que muitas vezes a pessoa tem esse comportamento e o que ela está fazendo ali na igreja nem é cargo remunerado. Financeiramente ela não tem retorno nenhum com aquilo. É puramente mesmo para poder fazer, para receber algum tipo de elogio, sabe? Isso inclui aí às vezes algum tipo de programação, uma pessoa que conta vantagem porque tanto se batizaram na igreja, porque foi ele que deu o estudo bíblico, foi ele que fez, foi ele que levou a mensagem, sabe? Então ainda é uma visão muito humanizada ainda, carnal a respeito desse assunto, sabe? E o problema muitas vezes ele não acontece só com a pessoa que tenta ali realizar uma grande obra, para ser elogiado, reconhecido e admirado de alguma forma. Também acontece com a pessoa que recebe a mensagem. Muitas vezes eu que estou ali recebendo a mensagem acabo não prestando atenção naquilo que realmente deveria. Quantas vezes que vai de repente lá um irmão à frente para trazer um louvor, cantar uma música, e eu presto atenção em tudo, menos na mensagem que a música está trazendo. Presto atenção na roupa, na extensão de voz, nossa, canta muito, faz um melisma, aquela coisa toda. Reparem tudo, mas se perguntar para mim qual foi a mensagem da música, eu não vou ter muitas vezes noção nenhuma, porque eu me preocupei mais em observar a coisa superficial, ou se me emocionou, esse tipo de coisa. Isso acontece também em pregação. Muitas vezes eu acabo medindo uma pregação que está sendo trazida ali na igreja, se aquilo de alguma forma provocou alguma emoção em mim. Sabe, se eu chorei, se eu ri, aí sim a pregação foi boa. Mas se de repente ali foi falado alguma coisa que me incomodou, justamente por ser alguma prática que eu estou fazendo, e que é errada, diante de Deus, mas eu gosto daquilo, e aí o pregador chamou a atenção para aquilo, mexeu comigo, aí já não gostei da pregação. Sabe, então eu acho que diante disso daí a gente precisa realmente ir a Jesus, pedir esse dom do Espírito Santo, de ter essa visão espiritual. Sabe, de quando, de, tanto para quem está procurando realizar uma obra para Deus, fazer pelo motivo certo, que é por amor a Deus, por amor ao próximo, para prestar a volta de Jesus, sabe, não para receber elogio ou algum tipo de vantagem, seja essa vantagem aí para o ego, para o eu, ou de repente até vantagens financeiras mesmo, né, que a pessoa às vezes faz com essa intenção, mas a pessoa também que está recebendo a mensagem, ela precisa também pedir o poder do Espírito Santo nesse sentido para realmente absorver a mensagem, conseguir perceber o que está sendo passado ali e se isso realmente está glorificando a Deus. Pedir essa condição, sabe, de em tudo, seja quem faz a obra, ou quem recebe a mensagem, fazer para a glória de Deus. Pedir essa condição, sabe, de em tudo, seja quem faz a mensagem, para a mensagem, e fazer para a mensagem,